E aí ela vai gritando junto, bloqueio sensacional do Brasil, Carol Gattaz, subiu junto ali no duplo com a Natália, ele parece a Gattaz, né, pega essa bola na diagonal, vamos ver, ó, ou foi a Natália, foi a Natália na paralela. Passando a liderar a pontuação, né, no sul-americano, olha o bloqueio do Brasil, não passa de novo, Mundial, esse do Brasil, passe não saiu, olha a diferença que cai pra dois pontos, chegou a ser de sete pontos, olha a diagonal, na IEM, linda defesa, Roberta chamou Gabi! Gabi pra botar pra baixo, o Brasil encosta, Fabi! Que defesa da IEM, né, essa diagonal, subindo bola e a Gabi colocando no chão. Colômbia também, sacou a Natália, Maria Marim levanta, usa o bloqueio, agora ali a Segovia, tarde da Colômbia, sacando, passe da Natália, na mão da Roberta, levanta a Gabi, a bola vem um pouco atrás ali pra atacar, ela abrigou no bloqueio, tenta se virar agora a Colômbia, na IEM pega no fundo, levanta a Roberta, tentou a largadinha ali na pipe, a Natália pega a Colômbia aqui, rali e põe no chão, põe no chão, mamanda a Coneu. Sacando a Segovia, passa da Natália, quebrou um pouquinho, foi buscar a Roberta, pancada da Rosa Maria, que defesa, bloqueio do Brasil! Uma das opções aí do Zé Roberto, uma das novidades aí nessa renovação, aí vem levantamento, o patínio no corredor, a bola dizia no bloqueio. Maria Alejandra Marim, 25 anos, sacando. Roberto em suspensão, buscando a Gabi, ela encarou o bloqueio, agora é a vez da vibração intensa aí da Colômbia. Sacou a Maria, e olha só o passe que não sai, aí agora é um problemaço, né? A Colômbia começa a pensar a partir do próximo set, mas tentar ganhar moral nesse ainda, ó, isso aí Gabi, virando a bola Gabi, botando pro chão. Não, tem condições de se apresentar melhor, belo levantamento da Roberta, né, deixando a Gabi sozinha. Bola na mão da Maria Marim, ela levanta, vem a bola na diagonal pra já fechar a Dayana Cegó. Não, só a Gabi mesmo. Olha a Maria, Marim tentando ali, pelo meio Brasil pegou, Rosa Maria tentou a largada, vai tentar mais um ataque a Colômbia. Largadinha, foi buscar na Cris, quem levanta é a Nayemi, ataca a Rosa Maria, pega no bloqueio, volta. Levantamento da Nayemi, olha o bloqueio, Nayemi pega ainda na volta do bloqueio, sensacional. Guirali, voltou pra Colômbia, bloqueio! Carol, Carol, Carol! Sacando a mana com o Neu. Passa da Nayemi. Roberta chamou, tá aí, ó. Rosa Maria! Aí do torcedor, sacou a Carol, vem o passe na Maria Marim. Ataca com força, Margarita. Olha só, mais uma vez, o erro agora do Brasil no passe. Bola na ponta, bloqueio explorado. Entra a Ana Cristina, como ponteira. A aposta ali foi com a Carol Gatais, deu certo. Sacando a Ana Cristina. Bola já veio pesada, isso aí. Tem que tirar o passe da levantadora, vamos quebrar o passe. A recepção colombiana. Carol Gatais. Três de base, sub-20. Ponto do Brasil, Ace! Chegaram a comemorar ali as colombianas. Mais a bola direto pro chão. Ana Cristina. A sissa vibrou. Olha aí, Ana Cristina. Vamos ver, na linha. Na linha pra dentro, inclusive. Lá dentro. Muito dentro. Boa passagem no saque da Ana Cristina. Sensacional, mais um ponto de saque. Pra manter a hegemonia na América do Sul. Olha a pancada da Carol pra virar. Não precisa... O Ace é melhor, né? Pode ser um passe B aí, ó. Olha a tiscadinha na rede. Às vezes é bom também. Aí trabalha a bola de tempo. Alejandra, né? Levantadora Maria. Alejandra Marim. Eleita a melhor levantadora nas últimas três edições do Sul-Americano, hein? Tantíssima. O Brasil em busca do sete. Em busca do título. Empurrou no bloqueio. Pra pegar na volta. Levantamento. Segovia. Atacou. Boa defesa. Grande defesa da Gabi. Ana Cristina não pôde atacar. Camila Gomes levanta de manchete. Tocou. Sacando o Carol. Passe quebrou. Camila Gomes levanta. Ficou ruim ali pro ataque da Margarita. O Brasil trabalha o ponto pra tentar virar. Sacou a Carol. Aí a Maria Alejandra. Entra essa bola no bloqueio brasileiro. Aí a Geisinha. Passe da Gabi. Roberta na bola de tempo. Impressionante não caiu essa bola. Mais uma chance pro Brasil. O ataque da Rosa Maria. Amortece no bloqueio. Agora vai ter a chance do contra-ataque a Colômbia. Bloqueio sensacional. Um bloqueio. O título nesse momento. Sacou a Rosa Maria. Passe já não saiu. A Camila Gomes teve que levantar. A defesa da Nayemi. Dá pro Brasil agora. Ana Cristina. Ataca a meia força. Pegou a Camila. Vem ataque que entra no bloqueio brasileiro. Margarita Martini. Echando o sete. Ela tá no Mundial. Levantamento. Ana Cristina. Bloqueio. Carol Gattaz. Bem. Carol Gattaz. Uma das vice-campeãs olímpicas. Tava ali ela na rede. Pra tocar nessa bola. Jogou pro outro lado. De graça ali a Nayemi. O Brasil tenta pegar. Caída. Deu um tapa na bola. Rosa Maria. E a Nayemi jogou pro outro lado. E virou ponto pro Brasil. Vamos jogar pela primeira vez ano que vem. Colômbia e Holanda. Olha só que defesa no fundo. Contra-ataque. Mas o Brasil pegou com a Natália. Roberta pra Gabi. Impressionante. Ah não. Mas veio ali a Lorene. Vem a Lorene pra quadra. Aí a Macris. Com a Carol Gattaz. Volume de jogo da Colômbia. Pega essa bola. Macris na ponta. Com a Gabi. Incrível. A bola não cai. Vamos ver o Brasil de novo. Agora com a Lorene. Lorene. O primeiro dela. A primeira participação dela no jogo. A galera na hashtag. Que nervoso, meu Deus. Fala aqui a Cami. Vamos ver a bola que vem na ponta. Amorteceu. Pegou a Natália lá no fundo. Não pôde atacar o Brasil. China atrás. Roberta na defesa. Quem levanta é a Libro na IEM. Rosa Maria. Depois a volta sensacional na IEM. Depois explora o bloqueio. Sacando Roberta. Caprichando. Direto para o chão. Anda e concentrada a Gabi. Vambora Brasil. 14 e 13. Bola para a Natália. Estoura do bloqueio. É ponto. Bom. Bom saque da Carol. Bola levantada ali. Montanho tentou encarar o bloqueio. Voltou. Agora a inversão da jogada. Impressionante como entrou bem ao laio. 15. Que sufoco. O Brasil por um sete para conquistar o título. Natália. de cheque, Carol Gattaz. Agora o Brasil. Está à frente e tem vantagem. Dois pontos. Mão de fora do bloqueio. Mais um ataque da Ana Karina. Bora Brasil. Sacou Roberta. Olha o passe quebrado. Vai vir de graça. Camila Gomes. Nayemi. Na mão da Roberta. Para o chão. Carol. Jogo. A vitória no sete. Dá o título para o Brasil. Eis. Eis. Que hora. Que hora. Mais uma vez. Vem o passe. Na mão. Agora funciona a bola pelo meio. Carol vira. 22-21. Vamos lá Brasil. Nayemi. O passe saiu ruim. Levantamento da Rosa Maria. O Brasil não atacou. Vai para a Colômbia. Vamos ver a rede do Brasil. Toca ali no bloqueio da Rosa Maria. Bora Brasil. Natália. Natália vira para o Brasil. Antiquada. Você na torcida em todo o Brasil. Aí vem o levantamento da Roberta para a Natália. Bloqueio. E a Colômbia empata. A Colômbia joga pelo título. Com uma vitória por 3 a 0. O Brasil precisa de um sete para conquistar o título. Agora entrou a bola da Natália. Viu. Natália sacando. Vem o passe. Na mão da Maria Alejandra. Pegou bem a Nayemi. Manchetezinha da Natália para a Gabi. Brasil. Primeiro número de vitórias, né? Que é o que define. Primeiro critério de desempate é o número de pontos. E depois sete a verejo. Onde Melissa? Opa. Rola boa. Esse da Colômbia. Com os treinadores também. Muito legal, né? O Rizola fazendo esse grande trabalho, né? Com os muitos jogos, né? Dos times do Rizola. Aqui no Brasil. Os clubes que ele treinou. E agora ele na Colômbia indo muito bem. Assim como foi bem a Colômbia. Do Rizola no bloqueio. Viu. Um metro e oitenta e sete. Ela bloqueia três e dois. Arriscou a Natália e ficou na rede. O passe caprichado. A Roberta busca aqui a Lorene. Que defesa. E na segunda a Geise já apanha para baixo. Bom dia. Aí, Roberta. Levanta. Natália. Põe no chão. Na pressão. Ali com um match point contra. Vira bem. Bem demais, Natália. Tem que virar mais uma. Independentemente do que aconteça, tá? Não tô só falando a possibilidade. Aí, ó. Saca a Carol. Vem o passe na mão. Acabou. A Colômbia faz história. A Colômbia faz história.